Os mistérios gozosos são momentos alegres da vida de Jesus Cristo e Maria. Eles incluem a anunciação do anjo Gabriel, a visitação à prima Isabel, o nascimento de Jesus em Belém, a apresentação de Jesus no templo e o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Rezando o terço agora às dezoito horas, unido com o Papa Francisco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terço conciso na primeira dezena. Com todos os mistérios gozosos. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar, Mãe de darmos as indulgências desta santa devoção. Nós vos oferecemos este terço que vamos rezar. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, pelo aumento e santificação do clero, pelo nosso vigário, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, por todos aqueles que pediram nossas orações. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina. Festa litúrgica 12 de dezembro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Navegantes, que são nove dias de missas anteriores à data comemorativa, em 2 de fevereiro, quando ocorre a tradicional procissão de retorno da imagem para o Santuário de Navegantes. Nossa Senhora da Boa Esperança, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Esperança e Nossa Senhora das Candeias são outros nomes atribuídos à Nossa Senhora dos Navegantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Imaculada Conceição ou Imaculada Concepção é um dogma da Igreja Católica, que afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção, preservada por Deus do completamente livre de pecado. Festa Litúrgica, comemorada em 8 de dezembro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Gozoso. A Anunciação do Anjo à Nossa Senhora. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi e o nome da Virgem era Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo o mistério gozoso. A visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. Isabel pôde sentir que o Espírito Santo de Deus estava com Maria com a simples saudação. João Batista também se agitou no seu ventre Isabel quando sentiu que em Maria estava presente algo que vinha do céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro mistério gozoso. O nascimento de Jesus em Belém. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Conforme o que o texto bíblico nos relata, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Gozoso. A apresentação do menino Jesus no templo onde foram os oito dias para ser circuncidado do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto mistério gozoso. O encontro do menino Jesus no templo, entre os doutores entre os quais Jesus foi encontrado, eram mestres da lei, logo, eram especialistas das coisas de Deus. O menino Jesus encontrava-se bem à vontade com eles, até discutindo as coisas de Deus, a tal ponto que os doutores ficaram extasiados com sua inteligência e respostas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, divinais e maternais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos alegrar, obrigar a agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Convite para Missa Dominical. Convidamos a todos para celebrarem a Santa Missa neste domingo, às 8h, na Igrejinha da Imaculada Conceição, Praça Vidal Ramos, Rua Ercílio Luz, e às 9h30, na Igreja Matriz de Itajaí, Praça Irineu Bornhaus, em 100 Número Número Centro, Avenida Coronel Marcos Condir. Na Igreja Nossa Senhora da Paz, na Vila Operária, Missa, aos sábados às 18h, novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quarta-feira, 19h30. Missa na primeira sexta-feira do mês, 19h. Item Encontrarmos Deus. Fortalecermos nossa fé e fortalecemos nossos laços de fé e amor. Participe deste momento de fé e comunhão. Comente seu nome e cidade para que eu possa estar representando suas intenções particulares com a Missa celebrada na Igrejinha da Imaculada Conceição daqui de Itajaí, Santa Catarina, fundada em 1824. Em consagração reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e observe o agir de Deus em sua vida e família. Reze, creia e principalmente confie em Deus, pois a confiança é fé. Santo do dia. São Boa Aventura de Bagnoregio. Uma vida de fé e sabedoria. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe. Reze, creia e principalmente confie em Deus.